Cara, olha o cara da P lá, rapazi. O cara é Deus, véi. Não sei se hoje, mas a gente vai fazer a escala pra ver todas as praias de Florianópolis aí, de Florianópolis. Olha que entrada massa, véi. Olha que entrada bonita, galera. Fala comigo, galera. Sejam bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Tô eu aqui sozinho. Agora que estão indo buscar o Fabião, a gente vai pra Floripa, véi. A galera de Floripa aí, deixa nos comentários que a gente vai conhecer. Cara, Floripa é gigante, galera. Eu vou lá fazer um negócio de passaporte que eu tenho que fazer. Na verdade, agendamento. E já vamos aproveitar pra dar uma conhecida no rolê. Como você sabe, tô de tatuagem. Então a gente vai tentar fazer uma exploração mais comercial, ver umas praias lá, uns locais em potencial pra entrar, pra nadar. Coisa louca pra fazer, pra surfar também. Então quem é de Floripa aí já se prepara que vamos pra essa tripzona irada, rapaziada. Já chega curtindo aí e vamos, rapaziada. Rapaziada, já tô com o Fabião aí. Não tinha nem apresentado, né, véi. Chegamos já, o Fabião, cara. Falta a resenha na viagem, nem se ligou, véi. E tamo indo pro Shopping Floripa agora. A gente vai chegar meio-dia. Tem meio-dia e trinta. Tem que conversar lá do negócio do passaporte, né? Pra gente começar a utilizar as tripos pra fazer o conteúdo pra fora, né, mas pra viajar também. Mas pra frente, a hora que o vídeo dá uma aliviada, a gente começa a viajar e fazer uns conteúdos massa pra vocês. E já vamos passar, dar uma passeada no Shopping ali. Porque é no Shopping que tu faz o negócio, né, do passaporte. E conhecer um pouco de Floripa aí, cara. Pô, aqui é muito massa também, rapaziada. Tem muito lugar, muita praia. A gente vai pra alguma praia hoje, eu já conheci algum lugar. Eu não posso pegar muito sol, mas a gente vai dar um jeito aí de conhecer, né? Não esquece de seguir nós lá no Instagram também, né, rapaziada? É Florentzo, é Florentzo, é Florentzo, é Boi Selvagem pra apoiar. Ô, galera, muita parceria a gente tem conseguido graças a vocês, tá? Muito obrigado, muito obrigado de verdade, galera, quem tá me seguindo lá. Muita coisa, véi. Coisa de cabelo, lavação de carro, véi. Muita coisa, suplementos, véi. Tudo graças a vocês. Puta, tava com som. Tudo graças a vocês, galera. Muito obrigado de verdade, tá? Então vamos que bom, rapaziada. Vamos continuar o D aí. Rapaziada, chegamos aqui, estamos na garagem, véi. E a gente tem 15 minutos pra chegar ali o negócio. Caso vocês não saibam, tu faz primeiro no site o negócio. Tu ainda no meu site lá, faz, preencha os negócios, tu vai fazer um agendamento numa cidade perto ou na tua cidade, no shopping geralmente, pra agendar e tirar o passaporte de fato. Mas tu faz tudo pela internet. Só botar no Google, se você quiser aprender. Vai dar tempo, vou ter que dar um mijão e pegar um café ainda. Esse shopping é muito massa, véi. Ah, rapaziada, dançar meio que linha de bife. Esperar o Fabião aí, ver que vai pegar. Vai pegar um frango, eu acho. E tudo certo, véi. Ó. Duas semanas, venho pegar o passaporte. Cara, é muito fácil fazer. Tu entra no site aí, quem quiser fazer, no Google. E aí, tu vem aqui tirar foto e tal. Depois, duas semanas, é só retirar, véi. Bem fácil. Easy. Menos 18, não sei, né? Mas 18 é bem fácil, véi. Comer agora, a gente vai pra algum rolê aí. Fazer um bagulho massa. Ó o Fabião chegando, vamos ver o prato dele aí. Vamos ver o prato fit aí, Fabião. Bota aí. Ah, não, é só o corcão, véi. Bonito, prato. Rapaziada, já voltamos pro carro. Tá tudo resolvido, cara. Passaporte na mão. Quer dizer, na mão não. Daqui duas semanas, venho pegar. Mas tá tudo alinhado. E agora a gente vai pra praia conhecer, mostrar pra praia pra vocês aí. Que eu penso ou nadar ou a gente vai surfar nessas praias também, cara. A gente vai fazer uma dessas coisas. Ou até trilha, na verdade. Tem umas cachoeiras. Floripa é demais, véi. Vamos conhecer um pouco das praias. Vamos ver que massa que é esse rolê, véi. Olha, rapaz, estamos chegando na primeira praia, cara, começando aí o contorno. A gente vai dar o contorno de pegar todas as praias do começo ao fim aqui. Não sei se hoje, mas a gente vai fazer a escala pra ver todas as praias de Florianópolis, da ilha de Florianópolis. A gente tá na primeira aqui, véi. Vai ser uma longa data. Tamo na primeira, vamos ver. Vamos ver quantas a gente faz até, tipo, umas, sei lá, daqui umas horas. Gravo pra vocês, vamos ver várias praias de hoje, véi. Prepara que vai ser massa. Olha que entrada massa, véi. Olha que entrada bonita, galera. Altas entradinhas massa da primeira praia. Essa aqui é da Daniela já? Tipo, galera, a ilha faz um negócio assim, ó. Vocês vão ver no mapa aí. E a gente tá indo por cima primeiro, tá? Então essa seria a primeira entrada, a primeira praia, a coisa mais linda. Rapaziada, vamos ver se vocês tão afiado, velho. Tá com bastante vento. Pra te saber se isso aqui é uma praia fina, intermediária ou praia de Tom, vocês já sabem, né? Tu pega areia, bota na mão. Eu tô com um vasilindro por causa da tatuagem. E pega assim, ó. Essa aqui é uma areia fininha, cara. Olha só. Galera, só pisando nessa areia eu já sei que é uma praia rasa. Praia de Daniela é uma praia rasa, velho. Praia fininha. É uma praia que se tu entrar no mar, eu sei, eu tenho certeza absoluta que eu vou ir caminhando e vai ficando fundo aos poucos. Não vai ficar fundo de repente, tá ligado? Por que que eu sei disso? Ondas pequenas aqui, areia bem fina e basicamente é isso. Não precisa muito mais que isso pra tu definir, tá ligado, galera? Eu nunca vim nessa praia. Já tô falando pra vocês como é que ela é. Olha que legal. Todas as praias que a gente for, vocês vão saber como é que é a praia. Se ela é mais perigosa aqui. Eu já vejo que não tem nenhuma corrente de retorno aqui. Tu pode entrar, mergulhar, brincar à vontade. Então praia de Daniela, cê sabe que é a segura pra vir brincar com as crianças e mergulhar. Rapaz, a gente tá chegando na pontinha da direita, na real, né? Praia aqui. Cara, bem massa, velho. Praia boa pra vir com a família aí pra brincar com as crianças. Tem umas pedras aqui e ela vai bem longe, ó, pra ela. Se liga. Vai até lá no fundo, cara. Dá pra passar pra outra praia que já é Jurirê pra lá. Se tu continuar seguindo já é a praia de Jurirê. Dá pra passar a pé. Hoje a gente vai fazer de carro isso, né, cara? Não, mas dá pra passar aqui, ó. Olha só. Dá pra vir pra cá um pouco. Não posso pegar só uma tatuagem. Isso que é o mais difícil. Mas eu não vou fazer a pé hoje, galera. Hoje a gente vai fazer todo o trajetinho, cara, da entrada da praia. Quero que vocês vejam a entrada da praia. Quero que vocês vejam a entrada da praia e entendam como é que é a praia e tudo mais, tá ligado? Qual que é o tipo da praia. Vamos pra próxima, então. Tamo na saída já da Daniela, galera, naquele deckzinho que a gente entrou. E eu sei que do outro lado ali tem também outra parte da praia, cara. Vamos filmar ali rapidinho, velho. Poucos segundos já vão ver o outro lado da praia. E quando vocês quiserem viajar aí, vir com a família, vocês já vão saber quais as praias mais massas pra colar, velho. E vamos pra do lado agora, né. Na outra entradinha que é do outro lado da cidade, que é na mesma praia da Daniela ainda, só que do ladinho de lá. Beleza? Olha, rapaziada, o mapa como é que tá. A gente tá aqui parado, né? E a gente tava no lado de cá. Agora a gente vai na ponta ali. E tem esquerda também, que é mato. A gente vai ver se consegue acessar pra vocês conhecerem. Olha, rapaziada, coisa mais linda. Essa aqui é a entrada que vocês viram no mapinha, na verdade, a ponta norte que eu mostrei. Essa aqui é outra entrada da parte de cima da praia. A gente tá na direita, a gente tá em cima. Vamos ver como é que é, velho. Isso é massa o negócio, velho. Nossa, mas é muito paradisíaco, se liga. É, rapaziada, aqui tá um lugar bem massa, cara. E se eu morasse aqui, eu ia vir correr direto aqui, é. De novo, areia fininha, praia rasa, mar que vai ficando fundo aos poucos, sem perigo, sem corrente. Então aqui é um local adequado aí pra tu vir com criança, brincar e tal. Teve com cautela, obviamente, né, não sabe se tem bicho na água e tal. Mas é esquisito que eu falei pra vocês de buraco e tal. Bem tranquilo, cara, não tem pedra aqui. Para, tu não vai achar pedra embaixo, cara. Praia rasa, assim, velho, light. E lá, aqui a gente tá numa ilha. Então lá do outro lado, lá, que é o continente, tá ligado? Bem louco. Vamos pro lado oeste agora, rapaziada. Ó, rapaziada, esse aqui é o lado que não tinha como entrar, que é só mato. A gente achou essa entradinha aqui, ó. Do lado da mesma praia ainda, Daniela, mas o lado oeste aqui, cara. E ó, esse aqui é perfeito pra nadar. Isso aqui é tipo um rio, velho. Nossa, olha o cara da pé lá, velho. Ah, sim, sim. Se for a, entendi o que quiser. Cara, olha o cara da pé lá, rapaziada. O cara é Deus, velho. Jesus. Jesus. Cara, aqui é uma lagoa zona mesmo, velho. Olha só, rapaziada. Peixuto. Aqui é uma lagoa, rapaziada, cheia de peixinho, velho. Bem aquele peixe, aquele mesmo peixe de Itacoara que tá aqui hoje. Ó o peixe ali, ó, rapaziada. É o peixuto. Tá vindo, tá vindo. Não se mexe, Fabrício, não se mexe. Que bonito, cara. Lá do oeste, Daniela, é o sul, né, galera? Mas tipo, é o lado esquerdo da ilha, como se fosse lá na ilha, é o lado esquerdo. Olha só, rapaziada, a gente já andou um monte, cara. Ele tá ainda com água no joelho. O cara lá, ele tá com água no joelho também, velho. Pode vir andando aqui, ó. E não fica mais fundo, cara. Vamos ver até onde a gente vai, rapaziada. Tô de calçadinho, cheio de coisa de bota. Tá cheio de peixe aqui, velho. Eu e o Fabião tamandando aqui, cara. Os peixes tão pulando tudo, velho. E tipo, olha só. É tala-ságua, velho. E olha só. Dá pra gente andar, dá pra atravessar a praia, eu acho. Dá pra eu atravessar nadando aqui de pé, velho. Atravessar uma praia pra outra sem nadar, velho. Só correndo. Eu vou vir aqui, eu vou voltar nesse lugar aqui, cara. Fazer um negócio assim. Nadar, tipo, daqui até lá, velho. Eu acho que dá pra fazer. Ó, daqui, galera, onde a gente tá, é lá até outro lado, velho. E, cara, dá pra fazer, velho. Velho, esses são os corres que a gente vai fazer, guys. A gente tem que ir pra aquela, uma daquelas ilhas lá nadando. Ó, aquela ilha. Nossa, eu vou muito fácil pra aquela ilha. E tem outro lá no fundo. Isso aqui parece um Pantanal, velho. Galera, Daniela, esse lado do mato aqui é muito legal. Tem uma entradinha pelo mapa, tu consegue ver entradinha de asfalto, cara. E aqui dá pra vir nadar, cara. Porque, tipo, aqui realmente não tem onda, não tem nada. É parado, isso aqui é como se fosse um rio, velho. Eu indico nadar lá na ponta também, que também não tem onda. Então, todos esses locais que eu mostrei aqui em Daniela pra vocês são seguros. E aqui no mar, vai ter um jacaré, né? Jacaré é demais, é difícil, mas... Muito legal, velho. A gente vai nadar pra ilha ainda. E agora, rapaziada, vamos voltar ali pro asfalto. Dá pra ir até... Meu, olha onde o cara tá lá. E tá com água no joelho. Vamos pra outra praia agora, rapaziada. E vamos para o nosso próximo destino aí. É pra ir aqui do lado. Uma top demais também, que você já deve conhecer ou ouvido falar. Uma mais linda, né, velho? Vamos que bom, rapaziada. Rapaziada, agora a gente tá aqui no café, que é aqui de Jurelê. Olha que lugar maravilhoso, cara. Essa praia, velho. A gente vai vir um pouco pra praia, que vocês já viram, mas logo de novo. E depois a gente volta lá tomar um cafezinho. Eu mostro pra vocês um cafezinho maravilhoso. Aqui, cara, é o lugar mais top de moleque. Vocês vão ver de festa em Floripa. E é sensacional, tá ligado? Vamos ver se a praia é tão sensacional desse lado quanto é nas outras que a gente viu. E quanto é a BC, por exemplo, né? Vamos ver. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma